Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu a que vem depois Vamos lá todo mundo! Que a família comece e termine e saia de outro pai E que o homem carregue os sobros da graça de um pai Que a mulher seja um céu de demora, do cheiro e calor E nos feitos com isso a força que morra Vamos lá pra tais mãos! Vamos lá gente! Abre a mão!